Agora sim, mano, isso foi o melhor Vai, vai Foi E aí E aí E aí E aí Caraca 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 Valeu pela paciência E aí É nisso que eu me reviro, fila da mãe! Oh, moleque, velho! Foi sim! Foi sim, foi sim, foi sim, foi sim, foi sim! Foi sim, foi sim, foi sim! Ai, caralho! Ai, menino! Meu coração até lá! Oh meu Deus, esse chão dá vontade de explodir. Oh meu Deus, esse chão dá vontade de explodir. E aí, vem. 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 Olha ali, ó. Nossa, eu vou acertar. Bora. Olha ali, ó. Já. Nossa, agora sim. Tchau, tchau. Ai, caralho, eu achei que ia ser essa, véi. Tchau, tchau. Ah, molequinho bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.